Dr. Marcelo, a Faculdade de Medicina já vai abrir suas inscrições para vestibular? Isso. O vestibular vai ser feito no dia 21 de novembro e as inscrições já estão abertas. Já estão abertas? 21 de novembro? 21 de novembro. Olha, você que estava indeciso e que depois dessa conversa já tem mais ou menos uma ideia do que pode fazer, do que o espera, fique atento que passando o vestibular, a primeira pessoa que vocês vão encontrar é o Dr. Marcelo. Que é o coordenador do primeiro ano. Dr. Marcelo, os jovens que ainda têm algum receio em relação a esse desafio, porque realmente vai entrar para um curso muito difícil, uma carreira muito difícil, como você bem colocou, que necessita de muita abnegação, muita dedicação, e o vestibular igualmente difícil. Dr. Marcelo, existe algum tipo de conselho, algum tipo de conversa, orientação que vocês estejam dando na faculdade para essas pessoas? Normalmente lá na faculdade a gente é aberto a receber visitas, o pessoal pode ir lá conversar, sempre que tem lá os professores que podem dar alguma orientação. E agora, no dia 18 ao dia 23 de outubro, a gente tem a Semana de Ciência e Tecnologia, e um dos eventos que nós estamos organizando lá na faculdade, nessa Semana de Ciência e Tecnologia, é justamente uma conferência, uma palestra sobre essa questão da produção médica. E agora, no dia 18 ao dia 23 de outubro, a gente tem a Semana de Ciência e Tecnologia,